Se por acaso pareço, que agora já não pareço, um mal pedaço na vida Saiba que minha alegria, como é normal toda a vida, como a dor é dividida Eu sofro igual todo mundo, eu apenas não me afundo, eu sofro em medo e vindo Eu posso até ir ao longo, de um poço de dor profundo, mas volto depois do rosto Em tempos de tempestades, diversas adversidades, eu me equilibro e me quebro É que eu solto com a batalha, bamba que bambuda, eu me ferro, mas não quero Eu me ferro, mas não quero Eu me ferro, mas não quero Não é só felicidade que defina a realidade, a tristeza também tem Tudo acaba assim, sim, temporal e calma aí, noite, dia, vai, ontem E quando é mar, a paré, e quando já não tá perto, não me revolta o queixo Em tal qual o bar passou, salto do alto, o mar eu vou, revolta o que me põe todo o bruxo Em noite assim como esta, hoje o que me tira em festa, eu e o meu voto celebra Os bons momentos da vida e nos maus tempos da vida Eu me ferro, mas não quero Eu me ferro, mas não quero Eu me ferro Eu me ferro, mas não quero Eu me ferro, mas não quero Eu me ferro, mas não quero